Música Estamos aqui no Colégio Manuel Ribas, mais conhecido como Maneco. Esse é o maior colégio eleitoral da região centro. A região centro possui mais de 18 mil eleitores, distribuídos em nove locais de votação. Entre eles está a Câmara Municipal de Santa Maria e também a Prefeitura Municipal. Aqui no Colégio Maneco estão aptos a votar mais de 3.800 eleitores. Já o menor colégio eleitoral fica localizado no Clube Comercial, lá pertinho do Calçadão. Lá estão aptos para votar 414 eleitores. Antes de sair de casa para votar, não esqueça da sua máscara e também de higienizar as mãos sempre que possível. Você tem até às 5 da tarde para exercer a sua cidadania e votar nos candidatos que você escolher. TV Câmara nas eleições 2020. Música